RKA4JL Oi, aqui é o Sr. Anderson. Bem-vindo ao Fundamentos de Biologia, vídeo número 20. Este é sobre fatores bióticos e abióticos. E a primeira coisa que devo fazer é definir essas coisas. Biótico significa vida. Se nós estamos olhando para fatores bióticos, estamos olhando para todas as coisas vivas que podem afetar a população ou os organismos. E fatores abióticos vão ser fatores não vivos. Deixe-me dar um exemplo de cada um. Em 1995, lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone. Estes são os primeiros sendo levados para o parque. Eles dizem que precisavam mantê-lo em um gabinete por um tempo antes de realmente soltá-los, porque eles não queriam que ele corresse de volta para o Canadá. Mas este seria um fator biótico. Você está adicionando uma coisa viva a um ecossistema, como o Parque Nacional de Yellowstone. É por isso que é um fator biótico. Um fator abiótico poderia ser visto aqui neste gráfico. Eles têm estudado a quantidade de CO₂ na atmosfera. E isso foi feito ao longo dos últimos 50 anos. E houve um aumento na quantidade de CO₂ ao longo destes 50 anos. E isso está causando aquecimento global. Assim, a temperatura está cada vez maior e maior. A temperatura não é algo vivo, por isso nós dizemos que é um fator abiótico. Ambos fatores bióticos e abióticos vão afetar os organismos, as populações e os ecossistemas. E é exatamente sobre isso que se trata este vídeo. E assim, eu vou falar coisas sobre os fatores bióticos e abióticos, ou fatores vivos e não vivos, e como acontecem interações entre células. E, para isso, vou dar um exemplo sobre biofilmes e explicar como resultado de fatores abióticos. No nível dos organismos, discutirei a relação predador-presa. Em outras palavras, como o organismo pode afetar a população de outro. Em seguida, finalmente, eu vou para um nível maior, o nível da população, comunidade e ecossistema. Eu vou mostrar como um ecossistema pode estar interconectado e ter teias alimentares, e como uma pequena mudança em uma teia alimentar pode ter enormes repercussões por toda essa teia alimentar. Ok, eu quero começar com o nível das células, como as mudanças em fatores abióticos podem afetar as células. E o exemplo que eu queria dar é o de biofilmes, que é um termo que a maioria das pessoas não conhece, mas ele pode afetá-lo mais do que você imagina. Biofilmes são formados por bactérias. Bactérias não agregadas são chamadas de plantônicas, porque elas estão apenas flutuando por aí. Mas se você coloca algo em seu ambiente, algo que elas podem se anexar, e você também tem um fluxo de um líquido, como este aqui que estou desenhando, se você tiver um fluxo de líquido em algum tipo de lugar onde as bactérias podem se anexar, as bactérias vão formar algo chamado de biofilme. E por isso, se estamos falando de algo anexado em um fluxo de algum líquido, então, são fatores abióticos. E como eles vão afetar as bactérias? Essas são bactérias plantônicas. Mas quando elas começam a se anexar, elas vão construir lodo em torno delas, que é composto de várias macromoléculas e de grandes polissacarídeas. Então, o que elas fazem é construir essa camada, essa camada de lodo ao retorno delas. E uma vez que você tem essa camada em torno das bactérias, algumas podem desprender-se para se tornarem plantônicas. E é realmente difícil se livrar de um biofilme. Assim, um exemplo de biofilme é a placa que se forma nos dentes. Você não pode simplesmente se livrar riscando fisicamente. Agora, pode não parecer tão ruim, mas uma coisa que provavelmente vai afetar a sua vida vão ser as feridas, as feridas crônicas, coisas como sinusite crônica. Estamos começando a descobrir que elas são causadas por biofilmes. Essas bactérias estão realmente construindo uma cabana, uma casa de proteção em torno de si. O que torna tão assustador é que, normalmente, tratamos bactérias com antibióticos. E se você aplicar um antibiótico em um biofilme, ele não tem efeito, porque as bactérias vivem no interior. E assim, os biofilmes são a resposta às interações abióticas, ou seja, uma base de conexação em um líquido que passa por aqui. Em seguida, quero falar sobre como os organismos podem afetar outros. E esta é a relação presa-predador. Provavelmente, a relação presa-predador mais famosa de todas, quando você estuda biologia, é a da relação entre a lebre americana, temos uma lebre americana bem aqui, e o lince canadense. Ambos vivem no Canadá ou no norte da América do Norte. E a coisa legal sobre essa relação é que o lince canadense se alimenta apenas dessa lebre americana. E a única coisa que pode pegar a lebre americana é o lince canadense. Assim, eles estão ligados nesse ciclo, onde a população de lebre afeta a população de lince canadense. que, por sua vez, afeta a população de lebre americana. E esse é outro estudo de 1937. Eles estavam monitorando a produção de peles na companhia de Hunsall's Bay. Esses são dados da época de 1800 e 1930, quando eles estavam olhando para quantas peles de lebre e lince eles conseguiam. E o que eles podiam fazer era aproximar a população de lebre e a população de lince. E o que você encontra é que a população de lebre iria subir e depois iria para baixo. Em seguida, ela iria para cima e iria para baixo, iria para cima e iria para baixo. Então, este é o ciclo que veremos ao longo do tempo, especialmente em populações que se reproduzem rapidamente, como roedores ou coelhos. Mas o que é interessante é que você pode olhar para a população de lebres. Quer dizer, é interessante observar que, quando a população de lebre aumenta, em seguida, você começa a ver o aumento da população de lince. O motivo para isso é que eles se alimentam das lebres. E quando a população de lebres aumenta, então, há mais lebres para os linces comerem. E mais deles são capazes de sobreviver e de passar seus genes para a próxima geração. Então, a população de lince começa a crescer. E, logo, quando a população de lebres cai, em seguida, a população de lince cai. Não há lebres para comer e sua população vai diminuir. E, por isso, se eu tentar rastrear isso, o que você pode ver é que há uma relação preso-predador. Muitas vezes, não podemos ver isso na natureza. E a razão para isso é que há um monte de outras coisas que podem se alimentar da população de presas. Mas, se você olha para isso, você pode ver como a população de predadores deslocou apenas um pouco para a direita. E ele está claramente respondendo a isso. Então, que tipo de fator é esse? Estamos olhando para um fator biótico. Em outras palavras, o fator biótico é a população de lebre. E ele está afetando a população de lince e vice-versa. Mas nem sempre é tão simples. Especialmente quando nos movemos até os níveis ecológicos. Então, agora, vamos olhar para os níveis de populações, ecossistemas e comunidades. E vemos que há esta complexa T alimentar. E as mudanças dentro dessa T alimentar podem ter enormes repercussões em todo o ecossistema. Assim, o exemplo dos lobos que foram eliminados do parque de Elaston. Eles foram caçados por pessoas que queriam se livrar deles, porque eles tinham um enorme impacto sobre o gado. Eles estavam se alimentando das vacas e, assim, algumas pessoas exterminaram do parque. E do que os lobos se alimentam? Os lobos não se alimentam só de vacas. Eles comem cervos. E o que aconteceu com a população de cervos? Ela aumentou. Seria difícil prever do que aconteceu como resultado disso. Vamos ver se você consegue pensar em como isso afeta as populações de raposa, castor, salgueiros e álamos, e como isso iria afetá-los. Bom, vou dizer o que aconteceu. Como a população de cervos aumentou, e os cervos adoram se alimentar de jovens salgueiros e álamos, então, a população de salgueiros diminuiu. E a mesma coisa aconteceu com a população de álamos, que também diminuiu. Com o resultado disso, os castores foram praticamente eliminados do parque, porque eles precisavam de álamos para se alimentar. Vamos ver o que aconteceu com a população de coiotes. Ela não cairia porque os lobos realmente matam coiotes, pois eles podem vê-los como um concorrente. Então, a população de coiotes aumentou, mas eles não poderiam se alimentar dos cervos, porque eles são muito grandes. Mas eles têm um enorme impacto, eliminando um monte de raposas vermelhas. Então, o que aconteceu foi isso, como resultado da eliminação de uma espécie, que chamamos de espécie-chave. Então, o que aconteceu, desde que reintroduzimos os lobos no parque, é que, novamente, a população de cervos está sendo controlada, está diminuindo. Como resultado, vemos o aumento do número de árvores, o aumento de castores, diminuição da população de coiotes, o aumento do número de raposas. E tudo isso são fatores bióticos. Vamos ver, os castores constroem barragens. Isso vai impactar o fluxo da água, que vai diminuir. Então, vão ser criadas lagoas. Agora, isso é um fator abiótico. Assim, você pode ver como apenas uma espécie pode ter uma enorme repercussão em todo o ecossistema. Isso vai afetar fatores bióticos, que vão afetar fatores abióticos. E mesmo ao nível do ecossistema, podem ocorrer grandes mudanças, especialmente quando removemos um grande predador. Assim, os lobos voltaram a equilibrar o parque. Então, quando uma população de predadores sofre enorme impacto, seria melhor tomar esse tipo de medida? Ninguém tem uma resposta certa para isso, mas sabemos que os lobos vieram para ficar. Eles mostraram a complexidade da vida, a forma como ela está integrada e como as mudanças em uma área podem afetar a comunidade como um todo. E, por isso, esses são os fatores bióticos e abióticos. Espero que tenha sido útil.